Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região Hoje eu tô aqui na Praia do Flórida Olha só, costume é fogo, né? Hoje eu tô aqui na Praia do Flórida E como vocês podem ver aqui Ainda não foi feita a reforma da ciclovia, né? A ciclovia ainda tá pintada de preto, ainda aqui, ó Não tem aquelas cores vermelhas Mas aqui é um bairro que eu gosto muito Eu acho ele bem charmoso, esse bairro Porque ele tem algumas casinhas, assim, ó Bem bonitinho ainda E contrasta com alguns prédios Que são bem grandes, né? E o que eu acho mais legal, mais gostoso aqui Desse bairro são essas plaquinhas, assim, ó Plaquinha que fala pra você recolher suas fezes dos seus animais, né? Eu acho que se as pessoas fossem educadas Não precisaria de uma plaquinha dessa Mas aqui eu acho bem legal colocar isso, né? Pra as pessoas terem consciência que O seu animal suja Na cidade Que não custa nada, né? Trazer uma sacolinha e recolher E além disso A praia, a ciclovia O calçadão é um bem público Onde todos usam, né? E se tiver sempre limpo é bem melhor do que Um local sujo E olha só o tanto de Terreno aqui ainda que tem, ó Com certeza Esse bairro vai ser Um bairro que vai crescer muito ainda Vai ter muitos empreendimentos E acho que pode demorar uns Dez, quinze anos Mas vai chegar O que eu acho legal é essas placas aqui, ó Porque o Flórida é uma região militar, né? Aí Parece que é filmada Eu não sei, né? Pelo menos as placas indicam Que é filmada Agora se Filmam mesmo ou não Aí Só Deus sabe Mas aqui É bem agradável, viu? Desculpa que eu tô um pouquinho Ofegante, mas É porque Eu tô mais ou menos Uns vinte quilômetros De onde eu moro Que eu vim de bike, né? Aí vai ter que voltar de bike de novo Por isso que Tô um pouquinho ofegante Mas Faz parte, né? A gente quer perder um pesinho Tem que Correr E tem que andar Vou um pouquinho devagar Que Queria mostrar pra vocês Os bombeiros Aqui, ó O pessoal dos bombeiros Ali, ó Tá vendo? Acho que eles estão Daqui a pouco eles vão embora, né? Já tá acabando o expediente Geralmente é das sete da manhã Às sete da noite Que eles trabalham Doze horas, né? E agora já é seis e meia Já já tá Quase na hora de ir embora Mas agora tá bem tranquilo Agora, viu? Tem pouca gente Aqui sempre tem poucas pessoas, né? Por conta de ter muito Terreno Ainda pra construir Ainda Tem bastante casas Aqui também, ó A gente pode ver Esse daqui tem um prédio grande Mas é bastante casa E não é tão grande Igual Aqueles outros lados, né? Não é tão Extenso Essa parte da praia é grande Aí tem menos pessoas Morando mesmo E fora que Muitos desses apartamentos Que tem aqui na cidade É de veraneio, né? De pessoas que Não moram aqui Só vem passar final de semana Ou férias A praia é grande ainda É considerada uma cidade De temporada, né? Tem cidade Turística Que a gente pode dizer, né? Onde a pessoa Geralmente tem o seu segundo imóvel Ou compra um imóvel pra Alugar e viver de renda, né? A gente Trata o imóvel aqui na praia é grande Como Um investimento Pra aposentadoria Enfim Não é Não compra pra Residir mesmo Pra morar aqui na cidade Algumas pessoas são do interior Compram daqui também, ó E é bem legal É região militar, hein? Tomar cuidado Mas eu Já vim aqui algumas vezes Eu nunca vi ninguém sendo parado Nem nada E é isso que eu queria mostrar pra vocês Tá bom? O vídeo já tá com Cinco minutos É que tá muito grande E ninguém assiste, né? Obrigado Até a próxima E daqui a pouco eu filmo O próximo bairro Que é o Solemar Estamos chegando lá Ou já estamos lá Eu não sei que as plaquinhas daqui São Bem apagadinhas Tchau, tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau